Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, obrigado pessoal por terem vindo, obrigado por estarem aqui nos assistindo com esse tema tão importante hoje em dia. O mutismo seletivo é um transtorno que está cada vez mais sendo conhecido, mas infelizmente ainda é pouco conhecido, muito pouco conhecido. Então, os professores não conhecem, muitas famílias não sabem que esse é o transtorno do filho ou da filha, então nós temos sim que fazer uma grande divulgação, a máxima que a gente puder, ok gente? Bom, você que está nos assistindo agora, você pode participar pelo chat do YouTube, pode fazer perguntas e tal, e eu daqui a pouco vou ler, e assim que for possível, daí a gente passa as perguntas para a nossa grande especialista, a doutora Elisa Vieira, ela é uma profissional fantástica, há muitos anos já tem trabalhado com o mutismo seletivo, a primeira vez que veio um paciente para ela, ela não sabia nem o que fazer, da onde, porque ninguém sabe, ninguém sabia, e ela foi atrás, ela foi conhecer, saber, e hoje é uma referência nacional na área do mutismo seletivo e também internacional, onde ela representa uma organização internacional aqui no Brasil. Então, é muito legal que ela esteja aqui com a gente. A outra pessoa que vocês já viram pelo título, uma mamãe, então, é a Virgínia, a Virgínia é uma pessoa muito querida, mãe do Alan, que tem mutismo seletivo, e a Virgínia tem, já há muitos anos, tentado fazer com que as escolas saibam o que é o mutismo seletivo, porque isso tem atrapalhado a avaliação do filho, do Alan, tem atrapalhado a educação dele, então, quando o professor, quando a coordenação da escola sabe, conhece, aí, claro, o trabalho fica muito mais legal para a criança. Então, porque as escolas não sabem, não têm muito conhecimento, as crianças têm sofrido. Então, é isso que a gente tem feito. Eu, na verdade, não sou um especialista na área, eu conheço pouco, mas eu sou um grande divulgador aí, porque eu amo essas crianças e quero que cada vez mais essas crianças sejam protegidas e, assim, trabalhado com elas da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Virgínia, para ela dar um oi para a gente, dizer, falar um pouquinho da sua história. É com você, Virgínia. Tá bom. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à doutora Elisa pelo seu trabalho com o mutismo seletivo. Já nos conhecemos há um bom tempo, juntas nessa luta. Também por ela estar sempre divulgando a causa, apoiando os pais no grupo de WhatsApp, do Pais do Brasil todo. Quero também agradecer ao Marcos, que também sempre me ajudou a divulgar a causa, fazendo seus vídeos. Fizemos também uma entrevista na TV e, por hoje, estar aqui fazendo essa live. Então, eu sou a mãe do Alan e chegamos aqui no Brasil quando o Alan tinha três anos e meio. E o Alan falava pouco, mas o pouco que falava era somente no núcleo familiar. Quando ele começou a escola, ele não falava com ninguém, ele não falava nem com o melhor amiguinho. No começo, eu pensei que era uma timidez, mas o tempo foi passando e eu senti que tinha alguma coisa a mais. Levei o Alan no psicólogo e ele teve o diagnóstico de mutismo seletivo aos cinco anos. Para mim, foi muito difícil, porque eu também nunca tinha ouvido falar desse transtorno, que é pouco conhecido. Então, foi aí que eu comecei a procurar investigar, procurar saber mais sobre o mutismo seletivo para entender o que o meu filho tinha e poder ajudá-lo. Eu sabia que não ia ser fácil para ele, na escola, na sociedade, e que aí começaria uma luta para poder vencer esse mutismo. Muitas vezes eu me senti sozinha, me senti perdida, também me senti desesperada, porque as pessoas não entendiam o que ele tinha, porque ele não falava. E eu me sentia como se eu fosse a única mãe que tinha um filho com mutismo seletivo e o meu filho era a única criança que tinha um mutismo seletivo. Foi em 2013, eu fiz a minha página no Face, falando sobre o mutismo, e foi aí que eu vi que tem muitas famílias que estão passando pelo mesmo. E foi aí que eu me senti mais aliviada e que eu sabia que eu não estava sozinha nessa luta. Na escola, os professores não tinham conhecimento sobre o assunto, o que fez muitas vezes eles agirem de forma errada com o Alan, também achando que ele não falava por má vontade ou por malzinha. Houve uma ocasião em que a pedagoga pediu para todos os alunos da sala a ler um texto em voz alta e o Alan foi o único que não leu. E ela, mesmo sabendo o motivo pelo qual o Alan não conseguiu ler, como forma de punição, de castigo, ela só premiou as crianças que conseguiram ler, colocando mais em evidência a limitação dele. É importante que a escola se interesse em entender qual é a deficiência que o aluno tem, a dificuldade para poder ajudá-lo de uma maneira melhor, para poder entendê-lo pelo motivo que ele tem as limitações. eu sei, eu quero deixar claro aqui também, que apesar do desconhecimento de alguns professores, o Alan também teve bons professores que se interessaram em saber sobre o assunto para poder ajudá-lo melhor. também queria dizer que o Alan hoje está em uma escola inclusiva, que eu vejo que os professores se preocupam muito da equipe pedagógica toda de ver a melhor forma de poder ajudá-lo. assim que muito obrigada, porque eu sei que estão muitos me assistindo hoje, mas é muito importante que os pais também estejam presentes na escola, ajudando os professores, também a equipe, porque até a própria criança, quando sabe que o professor está interessado em ajudar ele, a criança se sente mais, com mais confiança de poder ir para a escola, se sente mais acolhido, porque sabe que aquele professor entende ele. Hoje o Alan ainda está em tratamento, do mutismo seletivo, finalmente ele está com a excelente equipe de profissionais especializados, eu sei que ainda eu tenho esperança, tenho fé que ele vai vencer o mutismo seletivo, e para finalizar a minha fala, eu quero falar para os pais que vocês não estão sozinhos, é uma luta, eu sei, mas estamos todos juntos, e estou também muito feliz por que o mutismo seletivo agora está sendo conhecido por todas as pessoas, por que o mutismo seletivo está alcançando a sua voz. Obrigada e passo a palavra para o Marcos. Valeu, Virgínia, muito obrigado, obrigado pela tua participação, e fica aqui com a gente, porque no final talvez tenha alguma pergunta também, e você vai poder nos ajudar, tá bom? Tá bom. Agora eu vou passar a palavra então para a doutora Elisa, eu vou deixar ela à vontade para falar uma meia hora, que eu tenho certeza, gente, que ela vai trazer conhecimento importantíssimo para a gente. Na verdade, nós vamos ter uma aula, então bem-vindos à aula, meus colegas alunos, vai ser legal, vai ser um momento muito gostoso. Mas no final daí, ela vai falar uma meia hora, 40 minutos, e aí lá no final a gente volta, e aí vamos conversar com vocês, vamos responder algumas perguntas que virão aí pelo chat do YouTube, tá bom, gente? Então com vocês, a doutora Elisa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Virgínia por esse convite, pelo carinho, pela parceria que nós já temos há tanto tempo, de podermos ter nos encontrado já presencialmente, após um longo tempo em que conversávamos online, uma atual luta que eu sei que vem de longa data, longa data. Marcos, muito obrigada, espero fazer jus a sua apresentação em relação à minha pessoa, muito feliz também em saber que você tem toda uma expertise de chegar próximo ao público, não posso deixar de se pensar uma incrível com o Tim Azul, que é uma animação que você tem espetacular, que faz com que chegue até as pessoas para que as pessoas possam usar esse filme nas escolas ou com os filhos para que todos possam compreender o que é o mutismo seletivo, porque é importantíssimo que possamos compreender fatos e questões na nossa vida e o mutismo seletivo ele ainda é extremamente não compreendido, muito feliz por ter encerrado esse mês de outubro agora, acredito, Virginia, que você tenha um pouquinho de noção do quanto que você fez diferença na estruturação do mês estadual no Paraná, do mutismo seletivo, que eu copiei, eu sempre falo isso em todas as vezes que eu cito o Outubro Azul, pedindo em São Paulo e temos hoje outros estados, acho que você tem noção que você é a primeira que puxou essa fila, e assim, a importância de tudo e também dizer que eu não estaria aqui se não fosse um congresso, a cidade que eu adoro, que eu amo Curitiba, eu fui para Curitiba num congresso, nesse congresso eu apresentei o meu segundo caso de mutismo seletivo e da apresentação desse congresso no centro Raixano em Curitiba, ele foi parar nos papers online e comecei a receber muitos e muitos contatos de pais que me buscaram através da publicação de um trabalho, tá? Nesse momento eu já tinha uma página no Facebook, eu já tinha o Instagram não existia ainda e lutava bastante para que o mutismo seletivo pudesse ser ouvido, né? E também para que eu pudesse trabalhar mais com o mutismo seletivo. Bom, acontece que mais de 25 anos se passaram e agora essa luta é uma luta que realmente tomou corpo, né? É um trabalho que tomou corpo e eu fico muito feliz que não seja só eu que esteja liderando isso ou à frente de campanhas ou à frente de atendimentos, né? porque nós precisamos de profissionais, nós precisamos de pais, né? Não fazemos nada sozinhos, né? E precisamos da parceria da família, da escola para entender o que é o mutismo seletivo. que é um transtorno de ansiedade intensa, né? Eu digo sempre que é uma ansiedade num alto nível, um nível hard de ansiedade que acomete as crianças a partir dos três anos de idade, né? Nós temos tido diagnósticos até mais precoces, né? Bem precoces mesmo e o mutismo seletivo, ele é uma fobia da comunicação, ele é uma fobia da fala, né? Então, a criança com mutismo seletivo, ela quer falar, mas ela não consegue falar, né? Ela fala em ambientes onde ela se sente confortável e com pessoas que as fazem sentir confortáveis também, tá? Onde ela não se sente confortável, ela não fala. Nós temos um pilar, né? Daí a pergunta que vai ocorrer logo na sequência, o que todo mundo já começa a pensar, por que o mutismo seletivo acontece, né? Nós temos um triângulozinho, tá? Fatores genéticos hereditários, fatores ambientais e fatores comportamentais, tá? Essa gama de fatores, não sabemos ao certo qual puxa qual desencadeia a questão do mutismo seletivo, que é mais comumente percebido no ambiente escolar, tá? Onde se passa um bom tempo e a criança não tem nenhum tipo de comunicação com os colegas ou com os professores, essa criança entendida como uma criança muitas vezes muito educada, que não dá trabalho, né? porque isso é importante falar, porque hoje em dia nós estamos cada vez mais ansiosos, o mundo está mais ansioso, as crianças estão mais ansiosas, o Brasil lidera o ranking no segundo lugar em relação à ansiedade e medicação, tá? Para crianças. Então, crianças que ficam quietinhas, elas até passam a ser crianças interessantes, porque elas não dão trabalho, né? E os pais, eles não têm a menor noção do que pode estar acontecendo fora de casa, porque em casa a criança é absolutamente comunicativa, ela é feliz, ela se expõe, ela não tem receio de nada, né? Sendo que na escola tudo passa a ser ao contrário, ela não se expõe, ela não fala, ela não se comunica e eu abro um parênteses para dizer que isso tudo é em níveis, tá? O modismo seletivo tem níveis da fase, nós vamos desde a fase zero, que é uma comunicação absolutamente congelada, uma criança absolutamente congelada, que ela não se mexe, ela não se comunica, ela é... Por exemplo, se eu recebo uma criança que é absolutamente congelada no meu consultório, ela pode permanecer 50 minutos na mesma posição, sem sentar na cadeira, sem aceitar uma brincadeira, porque essa é a fase mais difícil do tratamento do budismo seletivo, é a fase mais intensa, passando por outras fases, que são as fases de sussurro, de comunicação escrita, leitura labial, e assim evoluindo até a comunicação verbal, que é onde a gente quer chegar com todas as crianças, que é o nosso objetivo, que é onde as crianças vão superar o mutismo seletivo, mas a superação ela só vai acontecer se nós tivermos um trabalho muito bem casado, com os pais, com a família, quando eu falo os pais, ponto e virgula a família, eu digo e a escola, com os pais, é uma psicoeducação, uma reestruturação de toda a dinâmica familiar, de todo o contexto familiar, de como esses pais podem atuar com essa criança, do quanto eles podem compreender, do quanto eles compreendem, do quanto eles precisam compreender do comportamento deles em relação ao filho, e do quanto eles precisam estar atentos a modificar esse comportamento para o bem da criança e para o bem da família, então aí eu vou mexer em toda uma estrutura, em toda uma dinâmica, quando eu falo ponto e virgula a família, é muito interessante porque o mutismo seletivo, ele afeta toda a família, então nós temos que levar não só o mutismo seletivo, né gente, todas as psicopatologias ou patologias afetam a família toda, né, então nós precisamos levar o conhecimento a todos da família, eu faço frequentemente reuniões, né, o online, para mim, atendimento online já é uma coisa muito, muito comum desde muito tempo no mutismo seletivo, porque eu passei a trabalhar com o Brasil todo, né, então eu recebo avós, tios, padrinhos, tias, enfim, a família toda para que nós possamos falar sobre essa criança e para que todos nós tenhamos a mesma linguagem, eu tenho a mesma linguagem, a família tem a mesma linguagem, a família de origem e de constituição, né, e num outro momento, não menos importante, ou não tão mais importante, a escola, somos todos anjos de uma asa só e precisamos nos abraçar uns aos outros para que possamos voar, né, a escola precisa nos abraçar e nós precisamos abraçar a escola, né, é o local onde nós passamos, acredito eu, que é a maior parte do nosso tempo, aonde vivemos e convivemos com pessoas de grande importância, com pessoas que nos afetam positivamente, negativamente, e a escola é o local que vai deflagrar o notismo seletivo, ela vai me denunciar que essa criança tem o notismo seletivo e é o local também onde eu vou poder tratar a criança com o notismo seletivo, porque eu também vou oferecer um treinamento para os professores, eu também vou dizer aos professores como nós precisamos agir com essas crianças, com essa criança, não só os professores, como no contexto todo do meio que, né, e também entrar nessa escola, não só eu, mais importante do que a minha entrada na escola é a entrada dos pais na escola para trabalhar com a criança, tá, para oferecer para a criança a possibilidade de se tranquilizar no ambiente escolar, para oferecer para a criança suporte, holding, apoio, né, e tudo que nós precisamos para trabalhar com o notismo seletivo, que é o conhecimento, que é a constância, que é a permanência, que é a o estabelecimento de objetivos e metas a serem alcançadas, né, e isso é, esse é o trabalho do notismo seletivo, ele é um trabalho absolutamente complexo, né, além do que as terapias de exposição, exposição que funcionam muitíssimo bem, né, outros tipos de terapia que eu sempre gosto de falar, é controle de ansiedade através de terapias integrativas e alternativas, né, então assim, eu poderia ficar falando aqui, muito, muito mais para vocês, né, mas eu temo que a gente caia no cansaço, né, porque eu também gosto de falar, quando o Márcio falou que eu teria 40 minutos, eu até me assustei, falei, opa, o pessoal vai, né, ficar um pouco cansado, então eu acredito que com essa abertura, abertura da Virgínia, que nos trouxe coisas importantíssimas, né, um pouquinho da sua fala, uma mãe que se sentia sozinha, perdida, desesperada, quando as pessoas não entendiam que era um autismo seletivo, quando seu filho tinha 5 anos de idade, né, penso eu aqui, Virgínia e Marcos, quantos pais que não nos assistem nesse momento, que não se sentem da mesma maneira como a Virgínia se sentiu no passado e que foi rasgando terra, abrindo caminho para chegar nesse momento e poder compartilhar da história dela com todos, né, e abrir esse momento aqui onde nós estamos e aonde eu sinto que somos todos anjos de uma asa só e que precisamos nos abraçar uns aos outros para que possamos voar, né, e é esse voo que nós estamos dando, voo ao conhecimento, voo ao amparo, voo ao acolhimento, voo à superação, né, então acredito que agora, tendo já falado bastante, nós possamos ver algumas perguntas, né, para que as pessoas não fiquem sem as respostas e nós possamos acolher as pessoas também que querem nos perguntar. Ok, Elisa, na verdade, já vieram várias perguntas, a gente já pode começar assim. É, que bom. Então, eu estou com o meu monitor aqui do lado, então vou ficar lendo aqui de ladinho, tá, gente, mas não se preocupem que eu estou com vocês. Então, vamos lá, a primeira pergunta, professor ou professora, professor Vi Paparotto, diz assim, eu gostaria de saber como identificar na sala de aula, porque é verdade, né, Elisa, pode ser facilmente confundido com timidez, mas como que o professor pode olhar para a criança e ter certeza, opa, não é timidez, é mutismo seletivo? Sim, é confundido com timidez e confundido também com autismo, tá, mas também existem casos das duas patologias se casarem, tá, bom, uma criança, como diz um seletivo, dentro da sala de aula é uma criança que não responde a chamada, tá, é uma criança que não pede para ir ao banheiro, criancinhas menores, os mais pequenininhos, eles não comem ou eles não pedem comida ou eles não aceitam, de todos eles, não aceitam contato físico, contato físico para a criança com autismo seletivo é muito difícil, isso tem que ser muito, muito respeitado, é uma criança que não tem contato visual, uma dificuldade grande de separação dos pais, mas isso não é, não é regra, tá, Mancos? É, uma dificuldade de separação, essa criança é uma criança absolutamente quieta, mas é uma criança que a gente tem diferenças aí, Marcos, é importante citar aqui, no multismo seletivo existem, existe criança que fala com o adulto e não fala com as crianças e fala com as crianças e não fala com os adultos, tá, alguns casos a criança deixa de falar com a voz materna, se fala com a voz paterna, não conseguimos dizer muito bem porquê, né, mas voltamos lá no início da minha fala, quando eu digo pra você, a criança fala com quem ela se sente confortável, então crianças que de repente falam tranquilamente com adultos é porque se sentem mais à vontade, se sentem mais confortáveis com adultos, os adultos acolhem mais ou ela se sente mais acolhida, a leitura que ela faz dos adultos é uma leitura de que essa pessoa me traz mais acolhimento do que uma pessoa da minha idade, do que uma criança da minha idade, isso num pensamento maior, tá gente, num pensamento adultizado, a criança vai interpretar isso de uma outra maneira, mas a gente tem essa separação, então é muito importante que às vezes a professora, a criança fala com a professora, mas ela não fala com os coleguinhas, então assim, a professora tem que ficar atenta a isso, ela tá falando com o professor, tá falando baixinho, tá só mexendo a boca, não pede pra ir no banheiro, aí a gente tem até problema com a criança que pode apresentar infecção urinária, tem outros quadros que podem aparecer, então tudo que é de mais ou tudo que é de menos é estranho, né, a virtude sempre tá no meio, então a gente tem que prestar muita atenção pro mais ou pro menos, né, e aí a gente tem que começar a treinar o nosso olhar, o nosso olhar tem que começar a ficar apurado, não é uma coisa fácil de ser feita, mas ela não é impossível, é extremamente possível. Ok, é, pois é, a Tatiana, Tatiana Gomes diz assim, oi, boa noite, e como é feita a intervenção do terapeuta na escola, o que que o terapeuta vai fazer lá na escola pra ajudar essa criança? Boa noite, Tatiana, bom, posso dizer um pouquinho do que eu faço, Marcos, porque assim, tem diversas, assim, correntes, diversas maneiras de, diversos trabalhos, diversas atuações, né, todas elas muito, as que eu conheço pelo menos muito positivas, muito legais, é, bom, eu Elisa, a minha atuação na escola, o que eu gosto muito de fazer, primeiro, é observar, tá, então, eu combino uma possibilidade de ida minha na escola, aonde eu vou observar a criança, é, no ambiente externo da sala de aula, tá, porque eu, na sala de aula, eu vou ficar vista, né, então, eu entro na escola no horário do recreio, no horário do intervalo, recreio era na minha época, não sei se ainda fala hoje, é recreio, sim, é recreio, né, meu filho fala no intervalo, então, é, eu observo, né, como que é a interação dessa criança com as outras crianças, eu peço para a professora se aproximar, observo com a professora, e se é possível, é muito difícil que a gente consiga aqui no Brasil, mas se é possível, algumas escolas são parceiras nesse sentido, que nos forneçam vídeos da criança na sala de aula e no ambiente escolar, os vídeos, eles nos ajudam muito, 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 tá, então, eu primeiro faço uma observação, aí, é, já venho atendendo essa criança, já tenho o histórico dela, traço com os pais e com a escola, qual vai ser a minha aproximação, faço treinamento com os professores, inicio, é, fazendo um trabalho com a criança dentro da sala, é, dentro da escola, em uma sala separada, e aos poucos, eu vou colocando mais pessoas, até que, para que, que fiquem com a criança, tá, são técnicas de aproximação, é, essas pessoas ficam, são pessoas da escola, que eu preciso identificar como pessoas de segurança da criança, de segurança, é, de confiança, perdão, de confiança da criança, então, eu posso ter, desde, o poteiro da escola pode ser a pessoa que dá mais segurança para essa criança, então, eu vou pedir, por favor, é, para que identifiquem isso, que me tragam essa pessoa, é, se ela aceitar participar, para que a gente possa fazer o trabalho, tá, e aí, a gente vai transferindo para uma professora, para outra professora, entrando os coleguinhas, né, os coleguinhas vão entrando, vão sendo trabalhados, caso a minha presença não seja possível na escola, eu coloco, eu peço os pais presentes, e da mesma maneira, a gente vai, aos poucos, tirando os pais, a criança, começa a ter a confiança, começa a ter a, a desenvoltura, a habilidade, a superação, para a habilidade social, e para a comunicação, e começa a se comunicar, e, a gente vai começando a, aumentar, o ciclo de pessoas, que fazem parte, do, do contexto dessa criança, do contexto social dessa criança, não, é mais ou menos isso. Tá bom, é, a Isabela diz assim, boa noite, tô assistindo aqui, desde Mineápolis, Minnesota, eu sou amiga, de longa data, da Virginia, então, aí Virginia, a Isabela, agora, olha que interessante, a Mari Machado, diz o seguinte, cada palavra, descreve perfeitamente, meu filho, na escola, sempre foi descrito, como tímido, não dá trabalho, não pede, nem para ir ao banheiro, mas em casa, parece, outra criança, parece, parece as características, né Elisa? Sim, sim, sim. É, a Juliana Paulina, em algumas situações, minha filha só fala quando eu peço, por exemplo, quando vamos ao médico, ela não responde as perguntas que a doutora faz, diretamente a ela, e com familiares, que ela tem pouco contato, pode ser? Sim. Pode? A mãe, na realidade, nesse caso, tem que ser muito bem, assim, avaliado, né, primeiro a gente tem, pode ser, né, mas a gente está falando de uma maneira hipotética, física, e também, é, já existe um meio de trabalho aí, né, ela já se comunica com a mãe na frente dos outros, isso é super importante, então agora a gente tem só que pegar esse ganchinho e ir adiante. Ok. A Catarina Rico, pergunta o seguinte, um ambiente com mais de duas pessoas atrapalha o raciocínio de quem tem mutismo seletivo? Ou seja, muitas crianças na sala atrapalham o raciocínio? A ansiedade atrapalha, né, então assim, quanto mais a criança se sente ansiosa, mais ela vai ter dificuldade de foco, né, e raciocínio. Então, o que nós precisamos para diminuir a ansiedade de criança com mutismo seletivo, é trabalhar sempre em grupos pequenos, né, agora a criança precisa aprender a conviver numa classe onde ela tenha mais colegas, né, é óbvio que se a gente puder ter uma classe com menos crianças, com 16, 25, já 25 eu já acho uma classe grande, né, é diferente do que a gente ter uma classe com 60, né, é claro que as crianças não terão essa classe, mas os adolescentes já começam a ter, uma vez que é muito comum, hoje está chegando bastante na clínica, o diagnóstico de mutismo seletivo aos 16, 17, que é quando eles estão em pré-vestibular, que eles têm aquelas classes muito grandes, né, então quanto menos pessoas estiverem no momento em que a criança estiver sendo trabalhada para a superação do mutismo seletivo é mais produtivo, como também quando a gente faz a exposição, quanto mais gente tiver depois de um período de tempo, também é mais produtivo, porque a gente precisa de mais pessoas, né, então a gente tem que saber avaliar bem os ambientes, os momentos. Eu acho que é importante, né, Elisa, a gente diferenciar o fato de que o mutismo seletivo faz com que a criança não fale por causa da ansiedade, por isso é um transtorno da ansiedade. Ela não fala, mas ela é super capaz de falar, se comunicar e tal, ela tem o potencial, tem a capacidade e faz isso com aquelas pessoas que geram zero de ansiedade para ela. Agora, eu acho que a gente tem que ter muito isso em mente para diferenciar aí do autismo ou de algum outro tipo de transtorno, a fobia social ou qualquer outra coisa assim, porque esse potencial que ela tem de falar é presente, tá ali. Então, por exemplo, se for um transtorno de fala, aí vai se manifestar também com a mamãe e com o papai, mas como é um transtorno da ansiedade, vai se manifestar só quando gera ansiedade na criança, né. Acho que isso seria importante os professores, os profissionais saberem, né. Mas eu tenho aqui um comentário, Elisa, da Liliane de Souza. Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Colombo, na Escola Municipal Severo Ribeiro de Camargo, e temos uma aluna assim. Inclusive, ela desenvolveu várias outras dificuldades de aprendizagem. É comum ter dificuldade de aprendizagem junto com o mutismo? Hoje, mas a gente vem estudando que sim, né. Então, assim como você falou, a ansiedade social é uma comorbidade associada, né, ao quadro de mutismo seletivo. Dificuldade de aprendizagem, as crianças com mutismo seletivo, elas são muito, crianças muito inteligentes, mas também existe a possibilidade da dificuldade de aprendizagem, porque existe um gap, né. Quando a criança é solicitada a falar dentro da sala de aula, ela não reage, ela não faz isso. Assim como ela também não vai fazer perguntas, né. Então, ela não vai tirar as dúvidas dela. E aí, quando ela chega para o pai, para a mãe, as coisas estão ou muito bem, ou não estão tão bem, e daí isso é entendido como uma dificuldade de aprendizagem, mas a questão do mutismo seletivo, ele atrapalha na possibilidade da criança, ela não consegue se colocar presente. Ela está presente, mas ela não se faz presente, né. Então, ela pode apresentar uma dificuldade de aprendizagem, sim. A Catarina Rico está perguntando assim, o mutismo seletivo, ele pode se manifestar após a infância? Ou seja, durante a infância, eu converso com todo mundo e tal, mas entrada na adolescência pode aparecer? Ou é normal que apareça já no início da infância? Já no início, né. O que pode acontecer é que se ele não é tratado logo no início, né, mas não é uma regra, eu não gosto de ser tão rígida assim nessa colocação. Existe o reforço, né, do ciclo de ansiedade. Então, essa criança, se ela não é tratada no início, ela vai aprendendo a viver no silêncio e em silêncio, tá. Então, é assim, da mesma maneira que a gente trabalha a prevenção de recaída, depois que existe a superação, a gente também tem que trabalhar a sedimentação da aprendizagem quando a gente vai passando cada ciclo de superação, né. Então, a criança, ela pode ser que ela tenha sido uma criança que já apresentava o mutismo seletivo, numa tenridade, mas não num nível mais elevado, né, num grau mais elevado. O tempo vai passando e vai sedimentando esse comportamento. E aí, o mutismo vai se agravando. Eu tenho uma pergunta minha, Elisa. Pode parecer, assim, uma grande besteira, uma grande loucura. Eu acho que a Virgínia também pode nos ajudar a responder. já que é uma dificuldade que a criança trava a fala, será que elas não seriam beneficiadas, por exemplo, se aprendessem Libras, a linguagem de sinais, ou isso ia acabar atrapalhando de vez? O que vocês acham? Diz, Virgínia, fala você. Não, então, eu acho que iria atrapalhar, porque acho que ela ia se acomodar. Ah, sim. Essa é a minha opinião, não sei. E o que nós precisamos fazer é dar a ela a condição de desenvolver a comunicação, que ela não consegue, né? Mas ela tem voz. E a gente precisa que essa voz seja ouvida. Ela precisa ouvir a voz dela. Isso que você falou, Elisa, é muito importante. É primordial que já seja tratado logo, né? Logo na infância. Porque se deixar pra tratar muito mais tarde, o nível de dificuldade pra trazer a voz dessa pessoa começa a ficar cada vez maior, né? Então, tratamento precoce é sempre melhor, né? Exatamente. O Alan, às vezes, ele vem me pedir uma coisa e me faz sinais. Tipo, quando ele quer comer, me faz sinais. Eu digo, fala, porque tu não é mudo. Fala. Fala comigo, não me fala em sinais. Isso. Inclusive, tem vários casos, e isso é bem interessante saber, pessoal. Tem vários casos de criança com atraso na linguagem, porque a criança, ela é tão super protegida pela mãe ou pelo pai, que ela aponta o dedo e faz, ah, e a mãe já pega e já oferece e já dá pra criança. A mãe percebe que ela tá com sede. Você quer água? Então, a fala vem do adulto antes da fala vir da criança. E isso acaba atrasando a linguagem. Eu acho que isso que você faz, Virginia, com o Alan, pode falar. Como é que você fala? Você não é mudo? E aí você faz com que a fala venha. Eu acho que é importante isso acontecer. Porque senão a gente começa a achar outras formas de fazer a criança se comunicar e prejudica o desenvolvimento da fala em si. Vamos ver se tem mais contribuições aqui. A Marta Soares está perguntando assim, se o professor perceber que o aluno pode ter mutismo seletivo, como abordar esse transtorno para os pais? E para qual profissional essa criança deve ser encaminhada? Como abordar os pais? É, como falar para os pais? Porque se o professor desconfia, não é legal dizer o teu filho tem mutismo seletivo, porque o professor não pode fazer diagnóstico, mas ele pode alertar as possibilidades. Então, como encaminhar? Você tem feito orientação nesse sentido? Olha, Marcos, esse ano foi um ano bastante interessante, porque eu tive uma abertura, eu me sentia muito isolada, porque é muito difícil as escolas receberem. os psicólogos já não são muito bem vistos, aí eu chego, vou falar com a escola sobre mutismo seletivo, daí danou-se, daí que já não sou bem vista mesmo, porque ninguém sabe do que eu estou falando, então agora vão saber, agora as pessoas começaram a saber. Mas esse ano foi um ano muito bom, esse ano foi um ano muito feliz, eu tenho certeza que eu vou fechar esse ano com bastante felicidade em relação às escolas, porque fui absolutamente bem recebida por todas as escolas particulares, públicas, municipais, estaduais, e estamos trabalhando muito em relação ao mutismo seletivo. O professor, ele, né, assim, o professor, ele é, acho que, o terceiro olho dos pais, né, porque, como eu disse, a criança passa mais tempo na escola, né, então ele é uma extensão, né, ele vê coisas, nós vemos em casa coisas que os professores não sabem, os professores vêm na escola, coisas que nós talvez nunca vamos saber, né, algumas coisas acontecem que são veladas da escola, né. Sempre chamar esses pais e notificar, a gente sempre recebe um relatório dos filhos, né, se comunica? Não, pouco, muito pouco, né, Então, vamos ler isso junto com os pais, vamos pegar esse relatório, vamos ler junto com os pais, falar, olha, a gente tem observado que o comportamento tem sido de recusa de fala, ou com o professor, ou com amiguinhos, ou com todos, existe alguma desconfiança de vocês? Acho que, assim, comendo pelas beiradas, né, para que todos possam entender o contexto todo, né. Existe, como eu falei, eu mando muito feliz, mas também existe muita refratariedade, né, muitos professores se colocam muito refratários, no sentido de que coordenadores de escolas, no sentido das orientações que são levadas, da necessidade de ter sempre uma reunião filmada, da reafirmação do que eu digo nas reuniões, né, isso é comum, porque a escola precisa se proteger, né, todos precisam se proteger, então, mas, assim, é muito difícil a gente saber ainda como fazer no Brasil, tá, porque o que é feito fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, eu digo que a gente nunca pode comparar muito, porque a nossa realidade é absolutamente diferente, até mesmo quando a gente traz as questões do multismo seletivo, Marcos, eu vou, muita coisa, a maioria das coisas, eu vou adaptando para a nossa realidade, então, existe uma expectativa de, ah, tem um tipo de tratamento, vamos fazer, não é bem assim, gente, não é bem assim, nosso país tem uma outra cultura, nós somos diferentes, a gente tem que fazer adaptações, porque nós estamos na área psi, nós estamos falando da mente humana que envolve cultura, que envolve sociedade, que envolve sentimentos e emoções, que não são tão parecidos com o que nós vemos nos Estados Unidos, na Europa e em outras partes do mundo. Bom, nos Estados Unidos, voltando, eu falei para você que era perigoso me deixar falando, a gente, os pais, eles são chamados a fazer um plano com a escola, isso é a lei, diz isso, né? Então, ok, você acha que ele pode sentar com mais duas crianças, isso vai ser feito, uma professora auxiliar na classe, isso vai ser feito, um relatório a cada 10 dias, isso vai ser feito, então, todo o envolvimento necessário para que a criança se sinta confortável, o professor vai até a casa, isso vai ser feito, isso é checado, né? Junto com os pais. Nós não temos essa proteção aqui por lei, não utilizam seletivo, não, né? O TDAH existe há tanto tempo e a gente está conseguindo ter agora uma lei que proteja mais as crianças com TDAH e ainda assim é difícil você conseguir uma prova separada, você conseguir uma sala separada, mais tempo de respostas, mais tempo de prova, menos perguntas, enfim. Então, imaginando um amortismo científico que a gente está começando a entender e a compreender agora, eu digo sem medo de errar, talvez até com uma certa esperança, eu sou esperançosa, então eu vou falar, façam da maneira que vocês encontrarem a possibilidade, da maneira em que a escola abrir as portas para vocês, abraçem a escola, se sintam abraçados por essa escola, trabalhem em conjunto e peçam, porque senão a escola não vai poder fazer, a gente tem que pedir e eu peço muita coisa que talvez seja absolutamente improvável, mas toda semana eu mando relatórios e mando cartas e faço pedidos até que a gente chega num consenso e consegue fazer o tratamento dessa criança acontecer da melhor maneira possível. Deixa eu só dar uma defendida aqui nos professores, eu sou professor de matemática, então eu entrei na educação sendo professor e aí eu dava aula para 40 alunos em sala de aula, quinta série, se está 7 a 40 e aí se eu tivesse um aluno com dificuldade, eu ficava com uma dó porque quando que eu vou conseguir chegar nele, então assim, eu passava, eu dava aula, passava matéria no quadro, mandava fazer exercícios, quando eles estavam fazendo exercícios, aí eu conseguia ir lá ajudar esse aluno, mas quando eu estava ajudando, já vinha assim, professor, terminei, professor, já acabou a aula, professor, não vai mais explicar nada, cara, não, é impressionante, nós temos muitos alunos e a dificuldade aumenta, e agora, imagine o seguinte, se a nossa dificuldade aumenta por causa do número de alunos e aí a gente tem um transtorno do qual a gente não conhece, aí piora ainda para a criança, então parabéns a vocês que estão aqui nos assistindo porque é uma forma de ajudar, de diminuir um pouco essas dificuldades enormes que a gente tem que a gente tem na educação, nas famílias e assim por diante. Eu tenho aqui alguns comentários, deixa eu ler rapidamente, o Alex diz assim, queria mandar um abraço para minha mãe e a Virgínia que me enchem de orgulho, eu sei o tanto que ela luta e continua lutando pelo mutismo seletivo, parabéns. Ai, meu amor, que lindo. Quando o filho reconhece a gente publicamente é porque é de verdade. É, até me emociona. Com certeza. Aqui, deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Quando você percebe que a criança quer falar e não consegue expor como auxiliar, então, assim, a criança, ela está até tentando, mas ao bloqueio, tem um jeito de auxiliar essa criança nesse momento? Tem. Assim, Matos, cada caso é um caso. É muito difícil eu dizer qual é, as pessoas me pedem muitas dicas, é muito difícil eu dizer pra você, existe uma dica pra isso, porque eu preciso conhecer o caso e saber qual é o momento que a gente pode fazer isso acontecer. Mas existem várias possibilidades, né, da gente incentivar essa fala, né, sem expor a criança, sem expor a criança ao sofrimento, né, mas expondo a criança ao mundo real. Tá? Então, existem várias maneiras da gente conduzir essa criança, uma delas é dando a frente da situação pra criança, né, a gente, você citou anteriormente, quando nós falávamos, iniciávamos, da superproteção, né, nos casos de mutismo seletivo, Virgínia, você me corrige se eu estiver errada, é muito comum os pais, você chega e faz uma pergunta, a criança não responde, os pais já respondem pela criança, porque os pais têm uma expectativa muito alta de que essa criança fale, ou os pais se sentem incomodados pelo fato do filho não falar, né, então, eles já se antecipam e já respondem, né, aí a gente tá indo na contramão, a gente tem que dar pra criança a possibilidade dela tentar, né, porque a criança, quando ela, o reforço da ansiedade no mutismo seletivo, a criança, ela se sente ansiosa, ela, quando ela não fala, quando eu, uma pessoa faz uma pergunta e ela não fala, ela sente alguém falando por ela, ou ela mesma quieta, ela sente que no silêncio ela aliviou a ansiedade dela, então, ela vai reforçando esse pensamento e ela vai introjetando esse pensamento e isso vai ficando cada vez mais fazendo sentido pra ela e mais forte, então, a pessoa falou, ela não fala, alivia a ansiedade, ok, eu vou permanecer assim, nós temos que cortar isso, entrar e cortar esse ciclo de reforço, né, pra que a criança possa se comunicar, então, existem várias maneiras disso ser feito. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui que aconteceu comigo com um menino down, eu tenho um casal de amigos que eles tem um filho down e aí eu tava na casa deles e o menino veio contar pra mim algo que ele acabou de ver, eu vi que o meu filhinho tinha andado de skate e caiu e aí ele levantou e continua andando, eu vi essa cena e o menino down veio contar pra mim e aí ele começou a gaguejar e aquilo não saía de jeito nenhum e eu fiquei com uma vontade de falar assim, ah, você viu meu filho cair de skate? Porque era isso que ele queria falar, mas eu pensei assim, se eu falar por ele, aí que ele não vai falar, aí eu fiquei esperando, gente, eu fiquei esperando um monte, mas fiquei bem tranquilo olhando pra ele e sorrindo e aí de repente ele falou, caiu skate daí, ah, você viu ele cair de skate? É, pronto. Gente, é impressionante como esse menino adora quando eu vou lá. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser ouvido e acho que o que eu fiz ali, na verdade, foi dizer assim, eu tenho todo o tempo pra você, eu não vou gerar ansiedade em você, nem vou falar por você. Eu acho que os pais podem usar essa ideia de não fique ansioso por ele, não fale por ele, a nossa tendência é já entrar no meio, já explicar, já dizer, dá um tempo, se o filho falou alguma coisa, ótimo, mesmo em casa, a gente tenta forçar, já quer completar, calma, o tempo de cada um é muito importante. Sim, sim. Aqui, Elisa, tem uma situação que eu achei muito interessante pra gente discutir que é o seguinte, a Nicole Custódio, temos uma aluna que não fala na escola, aí nós usamos vídeos dela cantando em casa pra mostrar a ela que sabemos que ela fala e deixar ela mais à vontade pra se comunicar. Funciona? É? Desculpa, mas se funciona? É, funciona, porque assim, se a criança em casa fala, canta e tal, a mãe filmou. E aí a professora agora tem esse vídeo e aí a professora mostra o vídeo pra criança, ó, a gente sabe o que você fala e o que você canta, pode falar. É. É. Eu achei meio perigoso. Diga, Virginia, diga. É, eu acho que a criança não gosta disso. Pelo menos o Alan não gosta que eu filme e... Eu posso até mostrar escondido, mas se ele sabe que eu fiz... Se ele fica sabendo, ele vai ficar muito chateado. Ele fica chateado. É. É isso que eu também achei, Elisa, porque se a professora chega a ter o vídeo, não é porque a criança levou. Eu acho que se a criança levar o vídeo e mostrar pra professora, aí ela tá dizendo eu falo, só que só em alguns momentos. Então é uma forma da criança compartilhar. Mas eu acho que desse jeito parece ser entre aspas, parece uma traição e a criança daí vai ficar com vontade de não mais permitir que a mãe filme qualquer coisa. Ou seja, pode piorar em casa. Eu acho, talvez não seja isso, mas eu tenho essa preocupação. A gente tá vivendo num mundo muito difícil, porque o celular hoje, filme, virou meio uma questão assim, eu digo que é uma aba que a gente tem na mão. Então assim, nós filmamos a todo momento, nós fotografamos a todo momento e o que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, existem algumas questões aí a serem pensadas. Eu gosto da permissão da criança. Poxa, mas o meu filho é tão pequeno, como é que eu vou pedir pé de permissão? pra qualquer tipo de exposição que você vai fazer, você precisa pedir, porque se ele não fala e ele não consegue falar na escola, obviamente que ele pode se sentir constrangido, mas ele também pode se sentir aliviado. Então tem que haver um consenso, mas esse consenso ele é muito difícil. Às vezes existem vídeos que são passados pra classe da criança falando. Por outro lado, Marcos, eu não trabalho dessa maneira, eu não aconselho a que isso seja feito, eu, Elisa, tá? Eu gosto de deixar sempre bem claro que eu não faço isso, mas por outro lado, existe uma questão importantíssima. As escolas chegam e falam assim pros pais, como é que nós vamos avaliar o seu filho uma vez que ele não tem a oralidade? Como é que ele vai ser avaliado no inglês ou como ele vai ser avaliado no português, na proficiência, como é que a gente vai fazer pra fazer a avaliação? A gente tem que pedir pra escola, eu comumente peço pra escola aceitar filmes da criança falando. Aí, claro, isso vai ser reservado a uma professora, a outra professora, os pais vão levar, não é uma questão assim de você invadir a privacidade da criança, mas de você colocar aquilo da melhor maneira possível dentro do enquadro e da necessidade, né? Aí, porque, realmente, quando as escolas não conhecem, elas desconhecem como elas podem ajudar e o vídeo, levar o vídeo da criança, a criança lê, né? A criança tá lendo, existem algumas escolas que são bilingües, que tem a transição, a matemática em inglês, a matemática em alemão, às vezes, isso é muito difícil e isso também não é aconselhável para a matemática no seletivo, mas se a criança consegue fazer em casa, por que a gente não pode se valer desse recurso informando a criança que a escola vai estar, a professora vai receber esse vídeo, né? Aí, a gente vai fazendo todo um meio de campo, todo um trabalho em conjunto, né? Tudo tem que ser pensado e trabalhado em conjunto, escola, família, pais, o psicólogo, o psiquiatra, se for o caso, como me perguntaram e eu acabei não respondendo, quem diagnostica? Psicólogo, professor diagnostica, não pode falar, mas diagnostica professor, diagnostica psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, neurologista, eles diagnosticam também. Psicopedagogos, com certeza, diagnosticam também. A Nicole está complementando a pergunta, dizendo assim, mas a Luna fica feliz, ela sorri assistindo ela cantando. Então, tudo bem, é outra situação. Então, ok, ok, porque eu até ia falar, eu tenho, eu acho que, recente, cinco pacientes que são youtubers. youtubers. Que legal isso. Olha que... Eles são youtubers e eu receio falar errado agora, é TikTok, né? O TikTok. Sim, a todo momento. Elisa, vamos fazer o TikTok, não sei o quê, eu fiz um, no TikTok me segue, me curte. e aí você começa a ver que começou só com a família e de repente está começando um movimento de estar maior, né? Às vezes, começa esse movimento pequeno, fica muito grande e começa a se recolher de novo. Aí também é momento da gente começar a intervir, porque a gente não pode, a gente tem que trabalhar na prevenção da recaída, a gente não pode perder o fio da meada, a gente não pode deixar que isso se vá, né? O trabalho todo se vá. Mas eu tenho cinco pacientes nessa condição e no passado já tive mais. É muito interessante. Muito interessante. Bom, gente, acho que a gente já está chegando no final e tem vários comentários agradecendo e dizendo o quanto que é importante a gente comunicar aos pais e aos professores a respeito do mutismo. Esse vídeo, você que está nos assistindo, eu vou editá-lo e vou colocar aqui no YouTube para todo mundo espalhar, mandar o link para todos, porque vai ficar à disposição. E agora, eu acho que seria legal cada um dar os seus contatos. Por exemplo, a Virginia tem um grupo, né, Virginia, de pais que se ajudam mutuamente. Acho que seria interessante você... Junto com a Elisa, é um grupo de WhatsApp junto com a Elisa, ela é administradora e eu também. Legal. É, então eu vou colocar aqui na edição do vídeo, eu vou colocar o número, eu vou colocar os endereços de Facebook e de grupos de ajuda para a gente poder ampliar essa ajuda a mais pessoas. E no final desse vídeo eu também vou colocar aquele... o link daquele videozinho que é uma animação de uma entrevista que eu dei, que é uma situação bem cômica, mas é bem direto e objetivo a respeito do mutismo também pode ajudar vocês. E a Elisa também tem alguns canais que seriam interessantes que ela dissesse. Então vamos começar com a Virginia, dá o seu recado final e algum contato que você queira. Então, o meu recado para os professores é que, como eu já falei anteriormente, que quando tiverem um aluno com uma deficiência, uma dificuldade, tratem de ajudar, de se informar sobre o assunto para poder ajudar a criança a ter uma... na sala de aula poder aprender junto com os demais alunos e para os pais que não desistam dessa luta. E meus contatos, eu tenho no Facebook, Mutismo Seletivo, Brasil, Paraná, e no Instagram também é Mutismo Seletivo Brasil Paraná. E muito obrigada a todos também por estar assistindo essa live. Ok, Virginia, muito obrigado. Doutora Elisa, muito obrigado pela tua participação, por ter disposto o seu tempo para ajudar e com você um recado final. Queria agradecer a todos por estarem aqui conosco. Obrigado, Marcos, Obrigada, Virginia, por estar comigo há muito tempo. Dizer que se a vida há jeito. Nunca podemos perder esperança, não vamos nos desesperar, estamos conhecendo e conhecendo vamos tratar e vamos curar. Então, temos a rede, temos o WhatsApp do grupo, que é 15, eu estou em Sorocaba, São Paulo, 99125-4122, temos o Facebook, Mutismo Seletivo Brasil, assim como o Instagram, Mutismo Seletivo Brasil, e o site, que também é mutismoseletivobrasil.com.br. Sintam-se inteiramente à vontade para entrar em contato, eu sempre respondo, posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo a todos. Muito obrigada, Marcos, muito obrigada, Virginia, eu sigo à disposição de todos. Valeu, doutora Elisa, muito obrigado, e muito obrigado também para você que está nos assistindo, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!